Atenção pessoal que está valendo mais uma super promoção e é diferente para você porque você vai comprar confecção e sapatos tudo em couro e antílope, é isso Suzy? Então vamos rápido aqui em sapato, tem uma sapatilha super bonita essa aqui, essa que eu estou mostrando, vai custar quanto? Essa daqui 69. 69 cruzados, tem o soladinho em couro também, tem mais opção de cor, tem qualquer numeração, é isso? Tem, todos. 69 cruzados, essa bota que eu estou mostrando agora, quanto? 99. 99 cruzados, isso é antílope com pele, aqui tem preto também, é isso? Tem, preto e marrom. É opção preto, isso. Dá uma olhada só mais as opções que você tem em sapato aqui, tem muito preço, não vou falar todos, senão a gente acaba perdendo tempo. Vale a pena você dar uma comprovada aqui e verificar. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa calça aqui, vou mostrar aqui a calça, olha só, o que é antílope mesmo? Couro e antílope. Fala para mim o preço. Por 320 cruzados. 320 cruzados, é o preço que está por aí, 320 ou está muito mais barato? Não. Está mais barato. 320, é só feminina essa aqui que eu estou mostrando? É, só. 320, mini saia de couro, quanto? Minis, mini saia, 140 cruzados em couro e antílope, qualquer numeração e tem outra couro. Tem todas as cores. Legal, olha só a jaquitinha de franja que ela está usando, legal, quanto vai custar essa aqui? 290, dá uma viradinha para mostrar o detalhe aqui atrás, olha só que bonito o quarto atrás, um Vzinho, tem mais com franja também, umas bem franjadas mesmo. Tem bem franjada. Legal, só que essa aqui é outro preço, você vem e conversa e tem uma legal aqui para você presentear o seu pai ou seu marido aí no dia dos papais, olha só, jaqueta aviador estonada, é isso? Essa é a grande promoção para os pais. Bolso chapado e bolso interno toda forrada, por aí custa mais ou menos mil cruzados novos. Aqui vai custar 490 cruzados. Dá só uma olhada, 490 cruzados, esse preço você não encontra mais. Lapele, que fica na rua Tabapuã, 1.303, vai estar com essa promoção de agora até terça-feira, vai abrir domingo e o telefone para contato é 282-5601. Corre, hein?